...importante sobre esses vetos e está, de certa forma, resumido no livro. E ontem eu disse ao Valdir Pires, em Salvador, que foi lá me abraçar no lançamento do livro em Salvador e disse Doutor Valdir, eu não sei se foi o senhor que redigiu os vetos do Jango. Ele era da Casa Civil, consultor da República. Mas os vetos do Jango são em si próprios. Um anteprojeto de lei maravilhoso de regulação da mídia no Brasil. Que bastava o PT, se lesse o livro do Vinícius, e se tivesse pelo PTB o doutor Getúlio, o João Goulart e o Duvizola, o respeito e admiração que eles merecem, teria transformado num projeto de regulação da mídia. Os 40 e 52 vetos do João Goulart foram derrubados no Congresso. E a lei é exatamente a que saiu do Congresso. E para celebrar essa magnífica vitória, eles criaram uma instituição que está aí até hoje, comandada pela Globo, chamada Aperte, Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Freitas. Esse estudo do Vinícius, eu tive o grande prazer, de certa forma, resumir e oferecer a vocês. E quero agradecer ao Vinícius essa salária de olhão. E eu queria ficar muito obrigado. Obrigada. 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 Eu estou aqui em Brasília para lançar o livro Quarto Poder, que, como observou o meu amigo, o professor Vinícius Lima, isso é uma armadilha. Na verdade, nós fizemos uma armadilha. Uma armadilha visual. O Quarto Poder... é o primeiro! Tchau! Fantástico! Obrigada! Obrigada. Obrigada.